Olá, no S em Debate de hoje nós vamos falar sobre a epidemia do crack e a influência dessa droga no crescimento da violência urbana. O Brasil é o maior mercado consumidor de crack do mundo. Estima-se que pelo menos um milhão de brasileiros sejam dependentes dessa substância. Uma droga barata, de fácil acesso, rápida absorção e efeito devastador. As cracolândias estão espalhadas por todos os lugares, sejam eles grandes centros ou cidades do interior. Um fenômeno social que já pode ser considerado uma epidemia. Sobre esse assunto, dados apontam que o Espírito Santo ocupa o segundo lugar entre os estados mais violentos do país. Estudiosos afirmam que o aumento do consumo de crack pode, sim, intensificar os problemas já existentes nas áreas de saúde e segurança pública. E o pior, caso não sejam fomentadas ações preventivas, a situação pode se tornar insustentável. A gente conversa então com a professora Eugênia Reiser, do Núcleo de Estudos sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos da UFES. E também com o médico João Schäcker, que é especialista em dependência química. Nós vamos falar sobre as possíveis soluções para esse problema. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Doutor João, eu começo com o senhor. Vamos começar falando então sobre essa droga em si. De que forma o crack atua no organismo de uma pessoa? Olha, o crack é uma substância, na realidade, é uma composição diferente da cocaína. Porque a cocaína é a droga base do crack. Então, ela é apenas aspirada, inalada de uma outra forma, através daquela pedra, que é uma reação da cocaína com soda cáustica ou bicarbonato ou uma outra substância básica qualquer, para penetrar mais rápido no alvéolo pulmonar e circular mais depressa pelo organismo do indivíduo. Então, a ação do crack, ela é a ação da cocaína. A grande diferença é que o crack invade mais, penetra mais rapidamente, alcança níveis do sistema nervoso central muito elevados e decai rapidamente também. Então, o indivíduo fica numa... como se fosse uma escalando, assim, diversas vezes. Ele sobe, desce, cheira de novo, aspira de novo e volta. Então, a ação da cocaína no indivíduo, que no caso é o crack, de um modo geral. No sistema nervoso central, ela provoca um estado de alerta muito grande, não é isso? É uma... às vezes um estado de paranoia, de psicose, com polineuropatias diversas, entende? A transmissão neuromuscular se altera, então o indivíduo tem abalos, etc. Ele, no sistema cardiorrespiratório, provoca alteração da respiração, tanto na frequência quanto no ritmo. E a mesma coisa no sistema de coração, né? No sistema cardiovascular. Então, o vascular, ele tem hipertensão arterial, alteração do ritmo e da frequência, aumenta a frequência, aumento da pressão arterial muito grande. E nos rins, a ação, ela é uma ação também de vaso espasmo, quer dizer, angústia vasculare, provocando hipertensão arterial. Então, é uma droga que não age só, vamos dizer assim, na psique, no sistema nervoso central, na área da psiquiatria, vamos chamar assim, do indivíduo. Ela age no organismo todo e age e prejudica a função de todos os órgãos e sistemas da nossa economia. E causa um caos metabólico muito grande, em que o indivíduo tem todas as alterações e o pior de todas, do ponto de vista, assim, de repetir o uso da droga, é que ela tem um efeito, vamos dizer, que o indivíduo deseja rapidamente, decai violentamente, o indivíduo entra num quadro de psicose, de paranoia, e vai usar aquela droga. Então, ele compra lá 20, 30, 50 pedras e vai usando uma atrás da outra até morrer ou até acabar a droga. Quer dizer que a droga não é tão barata assim, né? Porque o pessoal diz que custa em torno de 5 reais, mas... É, mas é uma pedrinha, mas o sujeito compra 20, 30, 40. Precisa de dinheiro. E dilapida os bens da família, começa a entrar numa violência, que a professora com certeza vai abordar, entende? Furta, rouba, assalta e o indivíduo tem muito pouca alternativa fora de tratamento, tem muito pouca alternativa para sair disso aí. É muito complicado. Então, doutora, já que a senhora é a especialista nesse assunto, eu gostaria de saber se existe mesmo, o doutor estava falando, a pessoa começa a roubar, existe uma ligação direta entre o aumento do consumo da droga com o aumento no índice da violência? De um modo geral, podemos dizer que sim. Na verdade, o Brasil, nós não dispomos de muitas pesquisas mais especializadas e que levem a fazer essa, uma afirmação mais, assim, promenorizada sobre esse assunto. Mas, na verdade, os indicadores que nós temos, os indicadores policiais, do número de homicídios, principalmente também a questão de roubo, furto, de um modo geral, e as violências, as manifestações de agravos, de um modo geral, entre as brigas, elas são muito, quando vai se verificar, elas estão muito relacionadas ou ao uso e mais, e principalmente ao tráfico, né? São disputas também de grandes, gangues, são disputas ou entre usuários. Então, tem vários, existem várias indicações que fazem com que a gente possa estabelecer essa relação de violência e droga. Mas, por outro lado, também tem a questão das violências, elas são determinadas por outros fatores, a própria desigualdade social, a questão da própria desestruturação das malhas e das redes sociais. Então, tem vários fatores que levam à questão da violência. Mas, sem dúvida alguma, também violência e droga estão associados. Ok, doutor. De que forma essa epidemia do crack pode agravar a situação que a gente já tem na saúde pública? Então, o indivíduo usuário de droga, de um modo geral, particularmente o crack, que nós estamos focalizando aqui, leva a pessoa a perder a razão, a perder a noção do que é certo e do que é errado, e vai focalizar o indivíduo apenas em busca daquela droga. Por causa disso, você encontra prostituição, o que tanto de meninos quanto meninas, homens, mulheres, etc., e que vai trazer para a sociedade ou vai disseminar no meio desses usuários todas as doenças sexualmente transmissíveis. Isso inclui HIV, AIDS, hepatites, de um modo geral. Enfim, outras doenças infecto-contagiosas, como tuberculose, nós temos aí uma cepa de bacilos de tuberculose, principalmente o chamado Mycobacterium avium, que está explodindo no mundo e nós não temos tratamento para eles. Porque você trata uma parte da sociedade, dos portadores da doença, e se eles não tratam corretamente, aquele organismo vai ficando super resistente e daqui a pouco nós não temos mais condição de tratar. Então é a tuberculose, são os diversos tipos de micoses, doenças sexualmente transmissíveis, doenças respiratórias, cardiovasculares, neurológicas, psiquiátricas. Então o que acontece? Os indivíduos que estão usando repetitivamente essa droga, eles vão viajar de um estado que vamos chamar assim de saúde razoável para estado de má nutrição, de subserviência aos traficantes, e isso inclui então toda a degeneração social desse indivíduo e dessa parcela da sociedade que nós temos que olhar com muito cuidado. Então isso altera toda a saúde pública do ponto de vista de enfermidade, sem falar nas violências, como a professora bem deixou claro, os extermínios, os furtos, roubos, as violências de um modo geral, contra minorias, contra tudo. Os hospitais também ficam lotados, tirando a vaga de quem já não consegue muita vaga por aí. Se você for num hospital geral, não estou nem dizendo hospital psiquiátrico, você vai num hospital geral e conta todos os leitos lá, vamos dizer que tem 100 leitos, você pode saber o seguinte, entre 30% e 40% de todos aqueles leitos ali, esses leitos estão ocupados por pacientes portadores direto da dependência química, da droga A, B ou C, principalmente do álcool, é bom que se leve em consideração isso, ou suas consequências, fraturas, tiros e violência de todo jeito. Então nós estamos encontrando hoje as casas chamadas de saúde, os hospitais, ocupados por uma situação que poderia ter sido eventualmente evitada se os indivíduos não se entregassem de tal forma ao uso abusivo e totalmente desorientado dessas substâncias, entende? Entendo. Professora, e na área da segurança pública, quais são os danos desse crescimento, dessa epidemia? Primeiro, essa questão não é uma questão específica e exclusiva da segurança pública. O campo da segurança pública cabe, sim, a repressão, a repressão ao tráfico, a repressão à criminalidade, cabe também às ações preventivas, o que eles costumam chamar de choque de ordem, esse esgarçamento do tecido social. Agora, esse é um tema que não é exclusivo da segurança, é um tema que tem que ser tratado por todos, com um olhar interdisciplinar, com um olhar integrado, uma ação articulada, ações integradas entre a saúde, entre a segurança, entre os órgãos de educação. Então, a prevenção, o cuidado e a repressão, ela não pode ser tratado separadamente. Então, a resposta da segurança pública, ela tem que ser uma resposta integrada com os órgãos de saúde, com as decisões da gestão das cidades, com a questão de uma política de prevenção, de educação. Então, apenas a repressão que é necessária para o caso da criminalidade, mas ela não é suficiente. Tá, mas em relação aos danos causados nessa área da segurança, em questão de policiamento, de todo um conjunto. A prática tem demonstrado que é, na verdade, em algumas situações, as polícias, elas precisam ser melhor treinadas para esse enfrentamento. Porque, se a polícia tem uma formação para lidar com um determinado tipo de delito, mas, na verdade, não existe uma situação única. E a polícia, a necessidade, inclusive, de uma capacitação, de bastante investir na questão da inteligência policial, que é muito recente esse olhar, né, e do aprimoramento das instituições. Nós já temos uma fragilidade em termos de a quantidade de efetivos, a questão da estrutura da polícia. Elas são defasadas, elas são muito... que não dão conta do tamanho e da gravidade que esses problemas acarretam, principalmente nas cidades. Ok. Eu peço licença aos senhores só um instantinho, a gente vai para um breve intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa S em Debate, hoje falando sobre a epidemia do crack e a influência desta droga no aumento da violência urbana. Hoje a gente fala com a professora Eugênia Reiser, do Núcleo de Estudos sobre Violência, Direitos Humanos e Segurança Pública, da UFES, e também com o médico João Shecker, especialista em dependência química. Doutor, uma grande questão que sempre é abordada quando se trata de droga é a questão da internação compulsória. Eu queria que o senhor primeiro explicasse para o nosso telespectador de que forma é feita essa internação e depois que o senhor colocasse a opinião do senhor a respeito disso, posicionamento do senhor. Pois não. O que se tenta focalizar com essa questão de internação compulsória ou obrigatória ou internação à revelia da vontade da pessoa é quando se considera que o indivíduo ali exposto àquela droga e às vezes num ambiente hostil, no meio da rua, sem família, sem estrutura, ele está sendo vítima de violências, vítima de exploração. Então, diversas coisas estão acontecendo que esse indivíduo virou um páreo da sociedade, um bastardo social. Bem, esse indivíduo causa riscos à sua própria segurança, à sua saúde, ao seu bem-estar, como também a de terceiros. E se você pergunta a esses indivíduos se eles aceitam fazer um tratamento, a maioria desses indivíduos diz que não, não quero fazer tratamento. Não aceito, não quero. Então, a justiça, as diversos canais que tentam olhar para essa epidemia, essa catástrofe que nós estamos vivendo, entendem que, eventualmente, o indivíduo perde o direito de estar num ambiente social, o direito de ir e vir, entendeu? E leva esse indivíduo, a reveria da vontade dele, para um centro de tratamento. A questão do centro de tratamento, onde esse indivíduo deve ser, ou deveria ser recambiado ou levado, tem que ser, como disse a professora, uma situação de interdisciplinaridade. Não adianta ter só um médico ali, ou um psicólogo, um assistente social, um advogado, ou seja, é preciso que haja uma estrutura para receber esse indivíduo, já que a intenção é socializar ou ressocializar essa pessoa, porque há pessoas ali que nunca foram socializadas. Bem, ali, então, esse indivíduo tem que ser tratado como um ser humano, com a decência que um ser humano merece ser tratado, com dignidade e respeito. Afinal de contas, é um enfermo, é um portador de uma doença, que se chama dependência química, e assim é classificado na classificação internacional de doenças, etc. Ao contrário do que poderia ser, se não for assim, esses indivíduos vão ser albergados em lugares sem condição. Quando entrarem, eventualmente, em síndrome de abstinência, vão começar a se agredir a si próprios e a outros, entende? E isso vai causar aí, como se fossem novas fedens, vão começar a incendiar colchões, vão fazer um... Porque eles, naquele momento que eles estão em síndrome de abstinência, ou naquelas crises psicóticas, eles não são donos de si próprios. Eles vão tomar atitudes mais agressivas, ou violentas, ou se considerando defesa. No filme Carandiru, você vê um personagem pondo fogo no próprio irmão, jogando água quente, matando o próprio irmão numa cadeia. Então, esses indivíduos, eles não são donos da razão, donos da razão deles. Eles estão fora da razão. Bem, com relação à minha opinião, eu acho o seguinte, modestamente, mas eu penso que, quando você decide, a lei, a sociedade decide intervir na liberdade de um cidadão, e se isso é olhado como sendo para o bem do indivíduo, da comunidade e da sociedade, isso tem que ser feito com absoluto respeito às autoridades. Então, eu acho que isso tem que ser uma coisa, tem que ser autorizada por um juiz, Ministério Público, enfim. Não pode ser uma coisa assim, ah, eu acho que aquele moço ali precisa de ser internado. Ele leva ele para lá, não. Tem que ser avaliado. A família tem que ser consultada, sempre que for possível localizar uma família. E esse indivíduo, então, tem que ser vistoriado, e esses locais têm que ficar sob o amparo da lei. Não pode ser um cárcere privado. E ali, assim, o indivíduo vai ter o direito, e nós o dever, de submetê-lo a um tratamento digno, que inclui aspectos médicos, psicossociais, aspectos de todo aspecto, que envolve uma interdisciplinaridade, uma pluridisciplinaridade, de um ambiente médico, e não de uma cadeia. E que não seja visto esse paciente como portador de uma doença psiquiátrica, porque muitas vezes se leva esse indivíduo para um hospital psiquiátrico. E eles não são necessariamente pacientes psiquiátricos. Eles podem ter uma comorbidade, etc. Então, na minha opinião, só pode funcionar um tipo de situação dessa, de albergar o indivíduo, a reveria da vontade dele, se isso tiver amparo jurídico, legal. E se esse paciente for para esse local, ser tratado com a dignidade que um ser humano merece ser tratado. Qualquer um de nós, independente se nosso problema é diabetes, é câncer, é dependência química. Entendeu? E isso é preciso ser visto com muita seriedade, porque senão nós vamos entrar naquela de terceirizar a educação e o tratamento do dependente químico fora do ambiente familiar, fora do ambiente legal, vamos chamar assim, jurídico. E isso acaba criando, então, cárceres privados, em que pessoas poderão criar esses albergos até com a finalidade pecuniária, de ganhar dinheiro e tratar mal essas pessoas e excluir esses indivíduos da sociedade, como se eles fossem mesmo bastardos ou pais. É, aquelas pessoas que são contra a internação compulsória, elas costumam falar de abusos, de ineficácia. É, se não for muito bem infraestruturado, muito bem organizado, você vai criar uma outra cadeia com outro nome. É uma cadeia com outro nome. É uma cadeia que eu digo assim, Ou um manicômio, né? Ou um manicômio. Ou um manicômio. Então, tem que ser mesmo. Uma coisa que tem que ser muito respeitada é o direito do indivíduo, como a professora é mestre, na questão dos direitos humanos desse indivíduo. Não interessa a idade que ele tem. Ele pode ser um indivíduo de 10, 12 anos. Já internei pacientes com 7 anos de idade, vindo do interior, que viviam uma situação de risco social gravíssima. Assistiu a mãe, no caso desse menino, ser violentada e morta na frente dele. Entendeu? E era um indivíduo rejeitado. O pai não queria saber dele, enfim. Quer dizer, o que não vai fazer com esse indivíduo? Coloca ele numa prisão e fecha ali, ele vai sair dali sem... Não é assim que se faz. Então, o senhor só é a favor da internação compulsória dentro desses termos? Dentro dos termos de respeito ao ser humano, a justiça tem que ser acionada e vistoriar esses lugares, acompanhar um tratamento, entendeu? E que o tratamento seja feito por quem tem condição de fazer, quem saiba tratar. Não é por conta de leigos, não. Isso é um negócio que não é para leigo, não é para aprendiz. Certo. Professora Eugênia, a senhora concorda? A senhora discorda? Eu acho que eu vou na mesma direção que o doutor Schecker, porque, na verdade, a internação compulsória, ela compõe uma resposta juntamente com a internação voluntária, com outros tratamentos ambulatoriais, com redução de dano. Então, ela não pode ser vista como a única resposta. Ao mesmo tempo, eu diria que a indicação para a internação compulsória, ela é judicial, mas ela é principalmente médica. Claro, lógico. Ela é principalmente médica. E, ao mesmo tempo, agora, o que acontece é que esse debate da internação compulsória, que é uma questão médica e é uma questão judicial, ela tem sido erroneamente apropriada pelo Executivo, particularmente pelos prefeitos, como respostas como se estivesse fazendo alguma coisa, que, na verdade, são ações mais espetaculosas, mais espetaculares, do que efetivas. Na verdade, os dados que se tem é que a rede de saúde não dá conta de atender as demandas daquelas pessoas que procuram voluntariamente. A saúde pública, infelizmente, a rede não dá conta. Então, há necessidade de criar mais centros de atenção psicossocial, centros de atenção que a gente chama CAPS-3, CAPS-AD3, ou seja, centros de atenção 24 horas, há necessidade de ter programas de consultório na rua, eficientes, que funcionem com equipes compostas, há necessidade de ter abordagem, há uma cobertura não só da questão das pessoas, a situação de rua, há uma questão que tem demandas também, não só da área da saúde, mas tem demandas, por exemplo, da área da habitação, da área da educação, de outras áreas, de outras políticas públicas que precisa compor a esse conjunto de respostas que leva aquela pessoa a chegar naquela situação. Então, na verdade, esse tema da internação compulsória, ele é um tema muito sério para ser tratado com a banalidade e com a irresponsabilidade política como vem sendo tratado por alguns gestores. Eu, particularmente, fiquei com uma dúvida quando se fala de internação, de ser voluntário, a saúde pública já não consegue atender as pessoas que querem se tratar. E aquelas que não querem? Eu acredito que alguém que possa estar em casa pode estar com a mesma dúvida que eu estou. Eu sou internada, contra a minha vontade. Esse tratamento funciona? Não sei a resposta, talvez a professora saiba, mas eu acredito que é muito difícil dizer isso aí. Às vezes, é um rebote inverso. Você leva um indivíduo que, mal ou pior, está lá no meio da rua para um determinado local e se isso não tiver realmente indicação médica e outros aspectos da inter ou da pluridisciplinaridade que isso tem que ser visto e não como medidas políticas só de espetaculosas como ela falou muito bem. Esse indivíduo pode sair lá mais revoltado, mais violento, mais agressivo, mais vingativo, entendeu? Contra, não agora não é mais contra aquele traficante, agora é contra a sociedade que reprimiu, que tirou ele do ambiente dele, deu a revelia do interesse dele e colocou lá de qualquer jeito. E de fato, nós não temos vagas para quem quer fazer o tratamento. nós não dispomos, não há disponibilidade. Imagina, como é que nós vamos fazer para aqueles que também não querem o tratamento, entendeu? Como é que nós vamos cuidar disso? Então, é muito complicado, isso não pode ser visto como um decreto do governador tal, do prefeito qual. Isso tem que ser estudado. E como nós estávamos falando aqui antes de começar o programa, a sociedade ainda não vestiu a camisa dessa situação, a sociedade ainda não se rebelou, não assumiu o compromisso de ver isso como um problema de nós todos. Não é isso? Nós costumamos terceirizar a educação de filhos, por conta da escola, por conta do jardim de infância, por conta não sei mais de quem. E nós não damos o nosso calor, nossa amizade, nosso tempo, nossa atenção, qualidade de tempo que a gente dispusesse, tinha que ser boa qualidade. Não, a gente deixa o indivíduo lá no computador, entendeu? e terceiriza, manda para a escola, reclama do professor, entendeu? Mas não atende a demanda necessária de atenção, de amor, de respeito e de ser franco com o seu filho. Não adianta mentir. Entendeu? Tem que ser franco em todos os aspectos, tem que ser leal com o seu filho. Ok. A professora Eugênia já fez algumas sugestões do que pode ser feito na área de segurança. Eu gostaria que o senhor dissesse algumas sugestões de como solucionar, de como os gestores municipais e estaduais podem investir para solucionar esse problema. Do ponto de vista médico. Do ponto de vista da saúde. É, eu não tenho cabedal e nem competência para falar sobre os assuntos. Agora, do ponto de vista médico, nós temos que levar em conta, por exemplo, o pessoal que está assistindo em casa, cerca de 70 usuários de cocaína, em cada 100, eles usam o álcool como gatilho. então ele toma bebida alcoólica, inibe a censura e aquilo desperta nele algumas desejas e ele vai usar a cocaína, o crack e outra droga. Bem, a primeira coisa que era necessária e fundamental que os pais todos entendessem é que, por exemplo, para quem tem menos de 18 anos, qualquer droga, seja cigarro, seja álcool, essa droga é ilícita. Então, permitir que um filho seu ultrapasse o limite da licitude e vá beber mesmo sob o amparo da família ali, como muita gente defende, é crime. É crime. Depois, essas crianças estão sujeitas, depois que bebem, elas perdem parte, grande parte do controle sobre si próprias. Então, chega ali na rua, elas ficam fragilizadas, por exemplo, pelo uso do álcool e vão se expor ou serão expostas eventualmente por um traficante uma coisa que vai lhe passar uma droga. Então, ou a família assume a condição de gerir a educação do filho. Não é só gerenciar com o dedão, não. É cuidar do indivíduo como um todo. E os gestores, o pessoal que cuida disso aí, da saúde, tem que oferecer condição desse indivíduo que for tratado na CAPES, lá no ambulatório, receba o medicamento adequado, porque não adianta você atender, prescrever, o indivíduo tem um monte de cair morto, coitado, como é que vai fazer para comprar essa medicação? E o atendimento ambulatorial intensivo prolongado é mais barato, mais eficiente e resulta em muitos melhores resultados, entendeu? A longo prazo, você pode fazer curva de sobrevida actuarial, estatística, do que prender o indivíduo. Eu faço uma pergunta muitas vezes quando me perguntam sobre isso. Se você pegar um diabético, colocar ele numa prisão sem açúcar durante seis meses, completou seis meses, você abre a porta e libera esse indivíduo. Ele curou o diabete? Não. Ele vai parar na primeira confeitaria, comer dois quilos e meio de pudim e sair por aí. Entendeu? Doente de novo. Isso é o meu parecer agora. Doutor, eu agradeço aqui. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu quero agradecer a presença dos senhores. A gente teria muito mais coisa que discutir aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. E a você que está em casa, muito obrigada pela companhia. Eu te espero no nosso próximo encontro. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, Canal Cidadão.